Comodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Quinta-feira, 4 de agosto, de volatilidade. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, disse que houve alta no café, petróleo, trigo, milho e também na soja. Olá a todos, do programa Paracatu Rural e sextou nas commodities. Tivemos uma quinta-feira de boa volatilidade nas commodities, principalmente o café com boa alta de 2%, e fechando a 219,30, chegou a buscar os 220, fechou com 465 pontos de alta, queda no dólar lá fora, e isso ajuda a subir as commodities, que é o famoso dólar index, sempre tenho comentado aqui com vocês. E aí tivemos alta de quase 2% no milho, alta de 2% no trigo, alta de 3,5% na soja. Tivemos o petróleo com uma forte queda de 2,75%, o Brent fechando a 94 dólares o barril. Já o petróleo WTI fechou em baixa de 2,34%, a 88,54%. Já no caso do petróleo, como sempre começo aqui para vocês, petróleo, os rendimentos dos treasuries, o que é os treasuries? É os títulos de tesouro americano. E o dólar registraram fortes quedas ontem, à medida que preocupações com uma rescissão se intensificaram após o alerta do Banco da Inglaterra sobre uma desaceleração prolongada e antes da divulgação de um aguardado relatório de emprego dos Estados Unidos nesta sexta-feira, daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã. Esse famoso relatório, eles chamam de Pay Hall. As expectativas de que estamos caminhando para uma rescissão são claras e o sinal mais claro está vindo do mercado de títulos, disse Edward Moya. Os preços do petróleo caíram para níveis vistos pela última vez antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Vamos para as outras commodities. Então vamos lá começar com o cafezinho, que teve boa alta, então, como eu comentei. Quase 500 pontos na bolsa ontem de Nova York. Os estoques certificados lá na bolsa continuam em seu declínio implacável. Pelas últimas informações, estavam em 695.135 sacas de 60 quilos. É o menor nível em mais de 20 anos. Tivemos uma fortíssima queda ontem, esses estoques. Os operadores também estavam de olho em quedas acentuadas na produção dos principais produtores de café lavado, como Honduras e Colômbia. Olhando para o futuro, Rabobank alertou que se as perspectivas climáticas no principal produtor do Brasil forem boas até meados de agosto, o Arábio enfrentará alguma pressão, pois o prêmio de risco de geada desaparecerá. Só que tem a geada, mas também tem a seca. A gente sabe que esse Laninha vai continuar ainda por um bom e bom tempo. Graficamente falando, eu gostei do fechamento. Fechou acima 220 lá na bolsa Nova York. A tendência agora é buscar os 225, 230. Tem uma outra resistência nos 235. Bom, e como foi o trigo, o milho e a soja? Como falei, tiveram boas altas. Os trigos lá na bolsa de carro subiram ontem em recuperação após a mínima de seis meses no pregão anterior, na quarta-feira. Impulsionados pelo dólar fraco, conversam sobre uma reação na demanda na esteira do recente declínio dos preços. Já o milho também recuperou o terreno depois de caírem no início da semana, enquanto a soja subiu acentuadamente. O vencimento do trigo de inverno na bolsa de Chicago subiu 18 centavos para 7,81 dólares por bushel. Um dia depois de tocar no nível mais baixo, desde 4 de fevereiro, ou seja, antes da invasão da Rússia com a Ucrânia. Os negociantes observaram que o mercado está acompanhando de perto o desenvolvimento na Ucrânia, já que os grãos começam a sair de seus portos pela primeira vez desde fevereiro, embora um ritmo lento, graças a Deus. Já o milho mais ativo em Chicago subiu 9 centavos para 6 dólares por bushel. 6,06 ou 6,06 com o mercado acompanhando de perto o clima no meio-oeste dos Estados Unidos. Os traders também disseram, no entanto, que ainda há grandes desafios a serem superados antes de grandes volumes possam ser enviados de um dos maiores exportadores mundiais de trigo e milho, que no caso é a Ucrânia. Já o vencimento da soja para novembro avançou 49 centavos para 14,19 dólares por bushel. Um arrefecimento nas temperaturas contribuiu para uma queda nos preços no início desta semana, embora ainda existam preocupações com o clima quente e seco na região. A atenção também estava começando a se voltar para as previsões mensais do USDA, que serão divulgadas na próxima semana, enquanto o mercado procurava avaliar as perspectivas para safras de milho e soja. As informações são da agência Reuters. Bom, rapidinho, vamos para o gráfico. Milho Chicago, então, fechou a 606, o contrato dezembro. Fechou acima da média móvel de 20 dias, que ela está exatamente nos 600 bushel, ou 6 dólares. Se perder ela, o próximo suporte é os 560, e acima dela, a próxima resistência é os 635, depois 660. Boa sexta-feira para todos, bom final de semana e vai commodities! Não saia daí, já já tem as cotações agropecuárias. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensiva, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí, que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Confira, então, as cotações agropecuárias com fechamento em 4 de agosto. Dólar R$ 5,2119. Soja 60 kg, Porto Paranaguá, R$ 186,65, queda de 0,12% no dia. Arroba do Algodão em São Paulo, R$ 197,28, queda de 0,14% no dia. Milho, 60 kg, em São Paulo, R$ 82,24, queda de 0,21% no dia. No acumulado do mês, negativo em 0,83%. Trigo tonelada no Paraná, R$ 2,066,47, alta de 0,8% no dia, mas negativo no mês, 1,14%. Arroz em casca, 50 kg, no Rio Grande do Sul, R$ 77,68, queda de 0,74%. Negócios reportados do feijão. Minas Gerais, Carioca, 8,5, 9,60 kg, R$ 280, 295. No Goiás, o Carioca, 8,5, 9,5, 60 kg, R$ 270, 295. Em Santa Catarina, feijão preto, T3, T2, de R$ 180, 190, também saca de 60 kg. Açúcar, 50 kg, em São Paulo, R$ 129,48, 0,5% positivo no dia, mas negativo em 1,51% no mês. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 kg, R$ 1.314,78, alta de 0,8% no dia, positivo no mês em 1,07%. Ouvino adulto, vivo, no Rio Grande do Sul, o quilo variando de R$ 9,00 a R$ 11,00. Suíno vivo, o quilo em Minas, R$ 7,02, alta de 0,72% no dia, 3,85% positivo no mês. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 7,98. Ovos granja, vermelho, extra, 30 dúzias, no Ceasa, Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 180,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.583,99. Queda de 0,17% no dia, 1,68% negativo no mês. Arroba do boi gordo, em São Paulo, R$ 297,60, 0,65% negativo no dia. Arroba da vaca gorda, em Urucuia, Minas Gerais, R$ 269,00. E o valor de referência do leite padrão, entregue em julho, pago em agosto, com o Celeite Minas, R$ 2,7942. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles, é o 38-9-9181-0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo, e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Chegou aquela hora do nosso abraço para você, ouvinte, telespectador e internauta. Lá no YouTube, Sandro Simões, rapaz, esse caboclo não perde um anão. E olha, Sandro, você e toda a sua família compartilha os nossos vídeos aí para todo mundo, tá? Também você, Edina Aparecida Correia, o Valdir Amaral, o Murilo Henrique, também tem o Evandro Lima, Marcos, lá em Guarulho, São Paulo, Edilson Germano, e o Paulo Ricardo, a da Ilson Lopes, essa turma toda está no YouTube. Mas tem outros lá no Instagram, como a Vitória Moreira, Walter Albernaz, o William Lopes Pedro, Ediceia Silva Andrade, Mi Damasco, Renato Caetano, Graciele Novaes, Sigrid Moreira, Janaína e Simão, e o Igor Gomes. E tem também uma turma lá no Facebook do Paracato Rural, Tiago de Oliveira Lopes, Fernando Menezes Campos, o Delano Aguiar, Vitor Bezerra da Silva e Patrícia Paiva. Tem também os nossos ouvintes no podcast Paracato Rural em diversas plataformas e também aqueles que nos acompanham pelo rádio. Tem a turma também lá do Brasília Country Club, abraço para vocês. E lembre-se, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. Manda para todo mundo, ok? Seu Paracato Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção. para a minha esposa Paula. Um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso, tenha fé. Até o próximo encontro e lembre-se, quer mandar um abraço aqui, quer dizer de onde você está falando, manda aí um comentário em um dos nossos vídeos do nosso canal youtube.com.br Paracato Rural. Por lá a gente pega o seu nome e traz aqui, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracato Rural tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural